Bom dia, meu irmão! Bom dia, meu irmão e minha irmã, hoje, segunda-feira, dia 27 de abril. Iniciamos a última semana deste mês e para que nós possamos fechar com chave de ouro, vamos agora juntos escutar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para com ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lar do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, em verdade, eu vos digo. Estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e minha irmã. Hoje, neste Evangelho de João, tem ali uma multidão que está procurando Jesus. Mas estão procurando Jesus com segundas intenções. E Jesus conhece o coração das pessoas, conhece o nosso coração, sabe muito melhor do que nós, do que nós precisamos e como nós reagiremos diante de qualquer situação a qual nós vamos enfrentar nesta vida. Nós é que precisamos nos conhecer. E aí, quando esta multidão que está procurando Jesus o encontra, eles ficam ali pedindo ao Senhor que faça alguma coisa para que eles possam se sentir aliviados, para que eles possam se sentir amados ou acolhidos ou, melhor ainda, dizendo que eles possam resolver os seus problemas pessoais. Jesus conhecendo o coração daquelas pessoas, antes mesmo deles pedirem, já diz, olha, vocês estão me procurando não porque vós querem se converter, não porque vós vistes em mim o Filho de Deus, aquele que foi enviado para vos salvar, mas porque vocês querem milagres, porque vocês querem favores. E nós temos que procurar o Senhor, não para pedir coisas, mas para fazer a vontade de Deus. E é isto que o Senhor, depois vai falar a estas pessoas, que eles perguntam a Ele, mas Senhor, o que deveremos fazer? E o Senhor diz, vós deveis escutar o Filho do Homem e colocar em prática tudo aquilo que Ele veio vos ensinar. Então, nós, quando vamos procurar a Deus, não é para pedirmos favores, mas para sermos humildes, nos colocar aos pés de Deus e pedir que Ele nos ajude com a sua graça, para que nós possamos, ao ouvir a sua palavra, colocá-la em prática em nossas vidas. Não é Deus que deve nos escutar, Deus já conhece o nosso coração. Nós é que precisamos aprender a escutar Deus e colocar em prática a sua vontade em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, que Deus, Pai Todo-Poderoso, vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.